Oi jovens, eu sou Beatriz, eu sou vice-presidente da Ames BH e eu vim a convite do Movimento Correnteza para poder falar desse dia muito importante na história do movimento estudantil que é o 28 de março, que é onde fazem 52 anos da morte, do assassinato do Edson Luiz que foi um estudante secundarista assim como eu e eu vou falar um pouquinho dele para o programa Para Além da Quarentena Edson Luiz de Lima Souto foi um estudante de 18 anos, paraense que foi para o Rio de Janeiro estudar o ensino técnico e ele almoçava e jantava no restaurante popular Calabouso que era para jovens de baixa renda esse restaurante, vários estudantes precisavam dele para continuar estudando só que ele estava sofrendo ameaça do regime militar de corte que não é uma coisa que você vê, que é só de hoje e por conta disso os estudantes começaram a se mobilizar em defesa da manutenção do Calabouso tanto do seu preço quanto da existência dele em si e aí diante de várias manifestações foi criada uma frente o Edson pertencia a essa frente, que era a frente unida dos estudantes do Calabouso e por conta disso, outras manifestações foram acontecendo em defesa dele também Numa dessas manifestações, teve uma repressão muito grande da polícia militar que já chegou atirando sem perguntar ou seja, você também já vê uma similaridade com os dias de hoje sem perguntar, já chegou atirando e dois estudantes vieram a falecer um deles não faleceu na hora, mas foi também recolhido pelos estudantes e o outro foi o Edson Luiz que veio a falecer na hora o seu corpo ia ser recolhido pela polícia e ia desaparecer o secundarista, sabendo disso, pegaram o corpo dele e o levaram até o centro do Rio na igreja da Candelária onde ele foi velado os estudantes ficaram lá velando o corpo dele impedindo que a polícia pegasse ele e desaparecesse com aquele menino e isso foi muito importante porque a partir daí várias entidades estudantistas a UNE, a UBS e outras entidades também foram mobilizando nacionalmente os estudantes e várias outras pessoas convocando para o enterro mesmo do menino e foi muito importante porque sobre a palavra de ordem matar um estudante podia ser seu filho várias manifestações aconteceram no dia do enterro do Edson e a mais famosa foi a passeata dos 300 mil que foi no Rio de Janeiro em frente à igreja da Candelária no centro e lotou assim aquele lugar e foi muito importante também nas conquistas mesmo que provisórias do povo durante a ditadura militar durante um certo período eles tiveram que aceitar manifestações e passeatas eles não conseguiram criminalizar as manifestações então por um período as manifestações se tornaram legais com a vinda do AI-5 e de outras medidas mais rigorosas elas voltaram a ser ilegais novamente mas durante pelo menos esse período o movimento estudantil conseguiu reverter essa situação então foi muito positivo o Edson atualmente é considerado o patrão do movimento estudantil dia 28 de março é considerado um dia importantíssimo para todas as entidades sejam elas secundaristas como há anos como universitárias e até mesmo os movimentos assim como o Correnteza que é o movimento universitário e aí gente, é importante lembrar do momento que a gente estava vivendo que era a ditadura militar foram 21 anos e que o povo viveu uma fase muito difícil do Brasil, do país porque para além das liberdades democráticas serem completamente suprimidas direitos de expressão a liberdade de ir e vir tinha toque de recolher tinha também a questão de um acirramento muito grande das desigualdades o povo estava ficando tinha rico ficando cada vez mais rico e o pobre estava num desespero porque o desemprego estava alto a inflação estava altíssima e o salário mínimo estava só abaixando isso foi muito ruim então a realidade do povo estava ficando cada vez mais sucateada e é muito interessante pensar que o principal objetivo da ditadura militar não é nem a tortura em si é de fato aumentar o lucro dos banqueiros e manter o povo na surdina obedecendo e aceitando essas condições de vidas impostas horrorosas então é importante sempre reforçar isso e aí mais do que nunca hoje em dia a gente tem que reforçar isso também porque é interessante a gente fazer as analogias do passado com o presente porque a polícia continua sendo truculenta porque a educação continua sendo sucateada sucateada cada vez mais e tudo que envolve ela também continua sendo ameaçada o restaurante não era relacionado à educação em si mas tinha um impacto direto naqueles que precisavam da educação e fazer a relação principal também que no caso é a questão do fato de que está tendo ascensão do fascismo no nosso país e é muito importante que a gente tome cuidado com isso porque o fascismo é um gigante de pés de barra então se a gente mobilizar antes ele cai e eu estou falando isso porque o nosso presidente flerta diversas vezes com isso ele já colocou um ministro da cultura similar ao Goebbels que era um ministro da propaganda nazista ele já foi incriminado por apologia à tortura ele já colocou em diversas falas zombando dos mortes e desaparecidos políticos vídeo por exemplo o caso de Fernando Santa Cruz que foi um jovem desaparecido político durante a ditadura militar assim como Edson Luiz estava lutando pelo que era certo tem muito a ver com a repetição histórica e que é importante a gente sempre lembrar que sem memória as coisas se repetem muito mais facilmente atualmente existe a Comissão Nacional da Verdade que em 2014 lançou um relatório que ela apurou a respeito da ditadura e também lançando diversas reivindicações que deveriam ser cumpridas pelo governo só que até hoje não foram cumpridas dentre as reivindicações principais tinha a apuração dos arquivos da ditadura então pela verdade do que aconteceu a punição dos torturadores e dos também financiadores porque tinha alguém por trás daqueles porões ali e a busca pela memória daqueles heróis do povo que de fato estavam lutando contra esse regime que era completamente antipovo era completamente a favor dos banqueiros e do capital internacional mas que não era a favor da gente enquanto estudante da gente enquanto trabalhador da gente enquanto população mesmo e eu falo isso num tom mais sério porque é justamente essa reivindicação que a CNV e diversos outros movimentos continuam procurando ter que é a questão da memória e verdade e justiça podem procurar no site da CNV podem se informar mais e eu acho muito importante que a partir daqui a gente também tire mobilizações em relação a isso porque esse dia é um dia muito importante se não tivesse a questão do coronavírus a gente com certeza estaria na rua agora pirando a Praça 7 igual doido assim menino de 14 anos barrando a Praça 7 pra poder reivindicar a memória, a verdade e a justiça e também pra além disso pra poder reivindicar a derrocada desse cara porque o fascismo, como eu falei é um gigante de pés de barra então ele pode cair e se ele não cair vamos viver novamente um período muito duro então é muito importante que a gente reivindique isso também aí eu queria estar agradecendo ao Movimento Correnteza por estar falando e também chamando todo mundo mesmo pra conhecer um pouquinho melhor a história do Edson Luiz e o que ele foi e aí e aí e aí e aí